Aleluia, glória a Deus, povo lindo, povo amado, povo abençoado de Jesus Cristo Deus abençoe a sua vida, Pai do Senhor meu amor A Pai do Senhor meu pastor, a Pai do Senhor meu amor A ovelinha está olhando para você Está se olhando assim para vocês também Bom dia povo de Deus, bom dia Essa aqui foi a que nós, a pastora aparecida deu Foi sim, olha aí, sou de Jesus Aquela botou aqui, sou de Jesus Somos de Jesus Beijinho nas nossas ovelhinhas, um abraço cheio do Espírito Santo É, bom dia, bom dia, viu povo de Deus Hoje é um dia bem especial, viu pastor Já começo aqui agradecendo a Deus O privilégio que Deus dá a cada dia um novo dia Você contemplar mais um dia de vida E hoje você está de parabéns, viu Muito bem amados, nós vamos falar agora sobre amizade E amizade é muito importante Uma amizade verdadeira é um tesouro na vida de qualquer um de nós Deus coloca os verdadeiros amigos em nossas vidas Para serem uma bênção e para nos ajudar a caminhar com o Senhor Jesus E o nosso grande exemplo de amizade é Jesus É verdade Que deu a sua vida por nós para nos salvar de uma separação eterna de Deus Amigo fiel É Em João 15, amor, tem aquele discurso maravilhoso de Jesus Dizendo, já não vos chamo de servos Porque os servos não sabem onde vai os seus senhores Os chamo de amigo Porque tudo que meu pai tem me revelado Eu tenho revelado a vocês Aleluia A palavra de Deus diz O forte suporte o fraco Aleluia Nessas festividades de família Nessas reuniões que os irmãos fazem Até mesmo nas igrejas Podem surgir picuinhas Coisinhas que podem atrapalhar a sua amizade Não permita que o diabo se irande com você É verdade Você pode quebrar tudo isso Simplesmente fazendo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz de caminho Aleluia Então quando o seu orgulho for ferido Você diga Eu já neguei a mim mesmo Eu já não vivo eu Mas Cristo vive em mim Seja o crente A crente na história Quem vai ganhar é você Ah não vou aceitar ser humilhado Lembre-se Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aceitou ser humilhado Passou pela morte Morte de cruz Aleluia E ele era mais importante do que eu Do que a pastora Do que você Era ou não era Ele era, é e sempre será Ele deixou o trono de glória dele Para se submeter até toda aquela humilhação Então quando surgir qualquer coisinha Você simplesmente diga Já fui avisado por Deus Para não revidar nada Aleluia Eu estou aqui com meu coração Blindado pelo Espírito Santo Blinde seu coração Diga Espírito Santo Blinde meu coração Não deixe que nenhuma palavra Entre no seu coração Para estragar o seu final de ano Seu Natal E da sua família Provérbios capítulo 17 Versículo 17 O amigo o ama em todos os momentos É um irmão na adversidade Você está vendo, está dizendo O amigo o ama em todos os momentos E o amigo é um irmão na hora Das coisas difíceis Entenda por adversidade Tudo aquilo que está fora do normal Ele é seu irmão nessa hora Por isso que é bom cultivar amizades Provérbios 13 e 20 Aquele que anda com os sábios Será cada vez mais sábio Mas o companheiro dos tolos Acabará mal Então você não pode escutar o tolo O tolo diz Você vai aguentar isso? Você vai aguentar a sua humilhação? Você viu o que foi que ela disse? Você está vendo? Ele fica tentando fazer Jogar você contra essa pessoa Quando na verdade Deus diz que você é crente É exemplo de vida É sal da terra É luz do mundo Aleluia Provérbios 27 e 5 e 6 Melhor é repreensão feita abertamente Do que o amor oculto Quem fere por amor Mostra lealdade Mas o inimigo multiplica beijos O inimigo é babão Aleluia É xeleléu É puxa saco É um amigo Que por trás é um inimigo Ele vive lhe bajulando Mas não lhe ajuda em nada Só lhe prejudica Quando diz que a melhor repreensão Feita abertamente É aquela pessoa que chama a pessoa Vem cá Eu quero falar com você Só nós dois Olha É o certo Isso, 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 não está certo Não é assim Não é para ser assim Não é coisa de crente Vamos Reatar aqui Nossa amizade Vamos refazer Os nossos laços de aliança com Deus Para a gente quebrar isso É isso que a palavra está dizendo Para a gente ser fiel E não ir na onda daqueles que multiplicam os beijos Olha aqui o que eu estava falando agora João 15, 15 Já não os chamo servos Porque o servo não sabe o que o Senhor faz Em vez disso Eu os tenho chamado amigos Porque tudo que eu ouvi de meu pai Eu tornei conhecido a você Jesus não esconde nada Aleluia Não esconde nada Ele se revela a nós de uma maneira Meu Deus Todo o ministério de Jesus Cristo Foi uma revelação de Deus tremenda Então que neste Natal E neste Nesta passagem de ano Você entre e saia Deixando No coração das pessoas uma mensagem Que Deus mudou a sua vida Que você já não é mais a mesma pessoa Porque Cristo vive em você E a maneira de você mostrar isso É você estando realmente Com o coração transformado Sabe o que é que vão dizer? Rapaz, fulana Mudou, hein? Xê Tu viu? Se fosse no outro tempo, hein? Quem foi que fez essa mudança nela? E alguém vai dizer Foi Jesus Foi Jesus Olha Provérbios 27 Versículos 9 e 10 Perfume e incenso Trazem alegria ao coração Do conselho sincero do homem Nasceu uma bela amizade Não abandone o seu amigo Nem o amigo de seu pai Quando for atingido pela diversidade Não vá para a casa do seu irmão Melhor é o vizinho próximo Do que o irmão distante Você entendeu esse recado aqui? Aqui está falando para não abandonar Aquele que está passando por dificuldade Nem a ele Nem ao pai dele Ah, meu amigo ali está enfrentando uma luta Eu não vou abandonar nem ele Nem o pai dele Quando diz nem ele Nem o pai dele Diz as suas origens A sua descendência Está dizendo que Às vezes Você pode Num momento de adversidade Se excluir Se ausentar Mas o amigo verdadeiro Na hora da dificuldade É aquele que se aproxima mais É aquele que chega mais perto É verdade Por isso que diz Que os amigos se conhecem Na dor Do fracasso E olha Amigos não são muitos Não se iluda Jesus escolheu 12 E dos 12 Você que é a igreja de Deus Que conhece a palavra Sabe o que ele passou Muitos falharam com ele E eram só 12 E andavam milhares com Jesus Veja o que diz Provérbios 18, 24 Quem tem muitos amigos Pode chegar à ruína Mas existe amigo Mais apegado De que um irmão Aleluia E um exemplo disso É o próprio ministério De Jesus Cristo Que entre os seus discípulos Ele tinha quatro preferidos E desses quatro Ele tinha dois Que era mais chegado dele Quem eram esses discípulos Pedro Seu irmão André João Seu irmão Tiago Mas o apego maior dele Era com Pedro E João Aleluia João chegou a reclinar a cabeça No seio de Jesus Aqui no peito Tamanha a intimidade Que ele tinha com Jesus Cristo Porque a intimidade com Deus Tem aquele Que quando está passando Por dificuldade Recorre a ele Quando vê um amigo Passando por dificuldade Recorre a Deus E estende a mão Para ajudar Veja Eclesiastes 4 Versículos 9 e 10 É melhor ter a companhia Do que estar sozinho Porque maior É a recompensa Do trabalho De duas pessoas Se um cair O amigo pode ajudá-lo E levantar-se Mas pobre do homem Que cai Não tem quem o ajude A levantar-se Aqui entra também A lei da saneadura Amor Verdade Se você não é amigo Como é que você vai ter amigo Para lhe ajudar? Nós só temos amigos Quando somos amigo Porque do contrário As pessoas Não vão se aproximar de nós Elas vão achar Esse pessoal aí Não é meu amigo não Agora entenda Que o amigo É aquele que ensina você Ser crente É aquele que não Tenta tirar Deus da sua vida Levando para a bebedeira Para outros vícios Para a prática do pecado Veja aqui 1 Coríntios 15 e 33 Não se deixe enganar As mais companhia Corrompem os bons costumes Você veja que a palavra de Deus Está dizendo assim Não se deixe enganar Os amigos Que não são amigos Podem tirar você Da presença de Deus Aleluia Podem corromper Os seus costumes Pode fazer você Virar outra pessoa Que você não quer ser Aí acontece Sabe o que? Muita gente diz assim Não eu só ajudo Quem me ajuda Eu só vou fazer Para quem faz para mim Mas olha o que diz A palavra em Romanos 12 e 10 Dediquem-se uns aos outros Com amor fraternal Prefiram dar honra Aos outros Mais do que a vocês No lugar de você Disser só Vou ajudar Quem me ajuda Diga eu vou ajudar Esse rapaz É meu amigo É Ele nunca fez nada por mim Mas me deu amizade dele Vou ajudar ele Vou estar do lado dele Para o que daí vier É isso que diz Veja aqui Quando surgiu a amizade Entre Davi e Jonathan Que foi uma amizade Que viveu de Deus Na época Porque Jonathan Filho de Saul Protegiu Davi 1 Samuel 18 Versículos 1, 2 e 3 Depois dessa conversa De Davi com Saul Surgiu tão grande amizade Entre Jonathan e Davi Que Jonathan Tornou-se o seu melhor amigo Daquele dia em diante Saul manteve Davi consigo E não deixou voltar A casa de seu pai E Jonathan fez um acordo De amizade com Davi Pois se tornará o seu melhor Ele tornou-se o melhor amigo de Davi Porque ele compreendia O que Deus tinha Na vida de Davi É tanto que ele fez Uma aliança com Davi Dizendo que Davi Cuidasse da descendência dele Como Davi cuidou de Mephibosset Cumprindo O que tinha prometido a ele E olha que Jonathan Era do exército Do seu pai Mas protegeu Davi Com unhas e dentes Aleluia Foi um amigo fiel Foi um amigo fiel para Davi E você sabe Que um amigo fiel Meu Deus Não tem nada melhor Do que um amigo fiel Um amigo que realmente Busca você Chega perto de você E diz Estou com você Pode ficar tranquilo Haja o que houver Estarei com você Porque existe amigo Que é bom Só na hora que você tem dinheiro Na hora que você tem recursos Ele é uma maravilha Vamos orar agora E nesta oração Nós vamos pedir a Deus Pedir a Deus Que nos dê amigos de verdade Sim Pai Santo Deus amado Deus querido Deus maravilhoso O nosso pedido Deus nesta oração É para que os teus filhos E tuas filhas Tenham amizades verdadeiras Pai É Pai Ah Pai O Senhor conhece O que é uma falsa amizade Então nos dê amizades verdadeiras Sim Senhor Pessoas que verdadeiramente Nos amem Nos respeitem E queira ter a nossa companhia Pai Pai tu és o Deus Que escolhe Tu és o Deus Que preserva Tu és o Deus Que tem guardado O teu povo Debaixo da tua Santa e maravilhosa Proteção Sim É por isso Deus Que nós estamos aqui Pedindo Deus Em teu nome Senhor Nos guarda Senhor E nos ensina A sermos amigos De verdade E teu Santo Espírito Revele a nós Quem são os verdadeiros amigos Pai nos ajuda A cumprir com a tua vontade A fazer o teu querer A abençoar vidas Deus A estender nossas mãos E abençoar vidas Sim Eu te peço Deus Em nome de Jesus Em teu nome Senhor Pai eu quero pedir também Que o Senhor abençoe Nossos dizimistas Nossos ofertantes Abençoa Teus filhos e filhas Que com amor no coração Senhor Tenham ajudado A tua obra a crescer A se multiplicar Ajudado o ministério Pão da vida Deus A fazer aquilo Que o Senhor ordenou Aos nossos corações Abençoa Deus Os que tem votos E propósitos E todos que desejam Abençoar esta obra Estende Deus A tua mão santa Guardando a todas As famílias Que fazem parte Da família Pão da Vida A cada irmão Cada irmã E que o Senhor Possa neste Natal Neste ano novo Encher de alegria Os corações Que se sentem tristes Senhor Deus Que o teu Santo Espírito Seja nossa companhia E que a tua presença Seja constante Em nossas vidas Amém Glórias a Deus Louvado seja o nome de Jesus Amém Vamos Agradecer a Deus Por mais este dia Pedir a você Que seja abençoado Olha aqui Nossa Nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Eita glória Inscreva-se no canal Dê o like Compartilhe Beijo Amém Beijo Fica na paz A compartilhar Cantar Cantar Amar 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 Ele é a salvação Com um pastor Com um pastor corajoso Disposto a trabalhar É um lugar onde perdidos Buscando a solução vai Jesus Cristo faz a obra As algemas do pecado caem Esse lugar abençoado Se chama Casa do Pai Música 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 Maj Become